Olá pessoal, aqui é a Marisa Luz e vamos fazer mais, achar o volume e a altura de um tetraedro, que é uma pirâmide de base triangular. Vou fazer o esboço do desenho. A base é um triângulo. Está aqui. Ai, vai ficar doida. Bom, aqui temos... A, B, C, D, aqui nós temos o M. Aqui nós temos a aresta. Aqui nós temos a altura, que forma um ângulo de 90 graus. Aqui também é um triângulo, o tetraedro é uma pirâmide que tem uma base, que é um triângulo, e três faces que também são triângulos. Ok? Aqui nós vamos ver. Calcule a área total. Tá? Vamos ver os dados que tem. Calcule a área total. A aresta. Foi dado a aresta, que é igual a três centímetros. Está pedindo para calcular a área total, a altura e o volume. Ok? Tudo isso eu estou pedindo para fazer. Está pedindo para fazer. Bom, foi dado o quê? Foi dado a aresta. Foi dado a aresta. Agora, podemos começar pela altura. Já vamos achar a altura. H. H é igual a raiz quadrada de seis, dividido por três. H, a aresta foi dada, vale três. Três, raiz quadrada de seis, dividido por três. Dá para cancelar aqui e aqui. Então, fica o raiz quadrada de seis. Então, a altura é raiz quadrada de seis. Depois, vem quem? Vamos ver se dá para fazer aqui já a área total. A área total é igual a aresta ao quadrado, vezes raiz quadrada de três, dividido por A área total é igual a aresta ao quadrado, vezes raiz quadrada de três. 3 ao quadrado é três vezes três, que vai dar nove. Então, a área total vai ser igual a nove raiz quadrada de três, se é a área centímetros ao quadrado. A área total, em vez de eu fazer, sabendo que raiz quadrada de três é um vírgula sete um, vezes nove. Em vez de deixar com raiz, fazer nove, 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 sete. Uma, duas, uma, duas. Então, vai dar quinze vírgula trinta e nove centímetros quadrado. Bom, podemos fazer, agora está faltando o volume. O volume é igual a aresta ao cubo, vezes raiz quadrada de dois, dividido por doze. A aresta vale três, três ao cubo, vezes raiz quadrada de dois, dividido por doze. O volume, 3 vezes 3, vezes 3, vezes 9, 9 vezes 3, 27. Vinte e sete, raiz quadrada de dois, dividido por doze. Olha, vinte e sete, doze, não dá para dividir, mas dá para simplificar por três. Vinte e sete, doze, dividido por três, vai dar nove. Doze, dividido por três, vai dar quatro. Então, o volume vai ser igual a nove, vezes raiz quadrada de dois, dividido por quatro. volume, raiz quadrada de dois, é igual a um vírgula quarenta e um, vezes nove. Vezes nove, nove vezes um, nove, nove vezes quatro, trinta e seis. Vai três, nove vezes um, nove, doze. Duas casas decimais, uma, duas. Doze vírgula sessenta e nove, dividido por quatro. Doze vírgula sessenta e nove, dividido por quatro. Duas casas decimais, dois zeros. Um, dois, um, dois, doze. 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 Um, nove, dividido por quatro. Três. Três, três vezes zero, zero. Três vezes zero, zero. Três vezes quatro, doze. Nove, seis, zero, zero. Vírgula. Posso tirar um zero aqui, posso tirar um zero aqui. Vai dar um. 29 Mais uma casa Tiro o zero aqui Tiro o zero aqui Vai dar 8, 7 vezes 4 28 Sobra 1 Então o volume Vai ser igual a 3,17 Centímetros Cúbico Bom pessoal Se vocês quiserem agora Podem se inscrever No meu canal Tocar o sininho